Música Pô, eu estava saindo lá O Geraldo já me ligou e disse que tem uma parada aqui pra resolver Aqui embaixo é uma parada de um caminhão, não sei Dá uma olhada pra ele, o que que é Mas não sei bem que essa parada não é Só assim, né Tem que usar com um esforço de louco, né Vamos ver o que vai acontecer aqui embaixo Vou ligar pro mecânico já Vou colocar aqui Vou ligar pro mecânico já Já eu vou chamar ele pra buscar meu carro aqui E aí mecânico, beleza Você precisa de alguma ajuda, hein Beleza, tranquilo Chega mais aí que tem que pegar meu carro aqui também Beleza Vou lá ver, conferir o que tá acontecendo aqui Ó a pena no meio da maciota aqui, não aqui Não sei o que tá acontecendo aqui não Ali embaixo Nossa, os malucos aqui, malucos Nossa, sozinho Uma gangue dessa, caralho, que tá lá no cu Muita gente Muita gente Dá vantagem aqui Dá vantagem de ficar aqui na pedra, ó Nossa, tá bem que eu tô com a Snipe pendurada aqui Vou puxar ela aqui já E tentar eliminar o maior número de gente possível aqui Nossa, muita gente Que maluco do céu Caralho, tô fudido aqui Fica carinha aí, filho, não é égua Fica carinha aí, filho Não é água Será que do Bono lá do comédia Lá do Do filho do O cara do Pompeu lá Do sobrinho do Pompeu Será? Deve ser Esse maluco aí Não tô vendo mais ninguém Não tô vendo mais ninguém Porra, tá resolvendo uma parada lá do outro lado Eu li pro Simeon E cheguei O Trevor também Peguei ele pro Trevor que o Simeon pediu Caralho Caralho, eu tô matando Caralho, eu tô matando desse jeito Estola aqui é o show Só raspi na cabeça da cabecinha Errei Estou de colete, né? Nossa, sei Aí Vou encher aqui Tem gente ainda Olha lá, eu vim correr Eu vim correr Vai meter a cara Pra tomar um mamute na sala Fuça aí Olha lá, corre Já caiu Caralho Caralho Foda, sozinha é foda, né? O Geraldo já pediu pra mim Eu tenho que fazer, né? Parar de ver Todo bonde dos loucos Tá por aqui, né? Tinha que chamar lá, né? Mas eles vão demorar muito pra chegar Eu já vou Prover a parada já Vem, vem, vem Mete a cara Mete a cara no sol Filhoан Devei bastante já, né? Feliz Mas tem mais? Levei bastante já Fodfil Polde Caramba! eu vou usar a filha tira aqui as armas de jeito já para barco não tem nada nesse carro o caminhão vai vazar vamos embora é foda esse caminhãozinho tudo de com ele estou lento é mal no madrado ainda o mecânico não veio pegar meu carro ainda caralho se expandir pegar meu carro vou ficar puto com ele caralho caralho deu quase pegaram pegaram quase prevenido estou deixando o celular e me pegaram caralho o 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